Hoje foi o dia de tirar dúvidas sobre a saúde e de muita prevenção no campus da Universidade Estadual de Londrina. Com algumas gotas de sangue, são feitos quatro testes rápidos de uma vez só. Sífilis, hepatites B e C e HIV. Os resultados saem em 15 minutos aproximadamente. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, com profissionais de várias áreas, dá suporte, tanto na conscientização, quanto na apresentação do resultado, que é feita individualmente e em sigilo. Desta vez, o ambulatório foi montado na Universidade Estadual de Londrina e teve apoio de profissionais de saúde do próprio campus. Como muitas das doenças sexualmente transmissíveis, o próprio HIV, eles ficam por um tempo sem a gente perceber a existência deles no nosso corpo, parece que não está acontecendo nada, parece que nós não temos nada. Mas as infecções, elas existem, elas causam grandes danos, né? As infecções transmitidas sexualmente, elas causam grandes danos e repercussões na saúde, principalmente se não é cuidada. João Vitor aproveitou a oportunidade para ver resultados mais rapidamente. Eu acho interessante porque você não fica naquela agonia, né? Será que eu tenho alguma coisa? Será que eu não tenho? Tipo, demora dois, três dias, uma semana. Saindo assim, não, eu acho melhor. E também com todo o apoio psicológico, as pessoas que acabam tendo alguma doença, né? É mais fácil, já tem tudo aqui englobado num campo só. Os testes rápidos estão disponíveis durante todo o ano na rede básica de saúde, para qualquer pessoa da população. Mas desta vez, o objetivo é aproximar o trabalho dos jovens universitários, principalmente na faixa dos 20 aos 29 anos. No ano passado, os testes rápidos identificaram 159 casos de sífilis em Londrina. E até o início desta semana, foram mais 65 positivos. A doença tem cura, mas a prevenção é fundamental. Em relação ao vírus HIV, que tem tratamento, mas não tem cura, foram confirmados 83 casos no ano passado e 38 neste ano. Para as duas doenças, cerca de 70% dos pacientes são homens, entre 20 e 29 anos. O que a gente tem observado isso, tanto no nosso setor, né? Quanto nos postos de saúde que também ofertam, é justamente uma banalização das pessoas frente à doença. Justamente por conta desse processo histórico, que hoje tem medicações, que dão uma qualidade de vida, que hoje vê que realmente as pessoas não vão a óbito, assim, justamente pela doença, né? E isso faz com que elas não se preocupem tanto. E o jovem está sendo um fator bastante complicador, porque eles deveriam fazer a diferença nesse momento devido a esse histórico do HIV AIDS. E não é isso que a gente está vendo.